Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 31. A passagem diz o seguinte. E partindo dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. Nós estamos agora entrando numa nova passagem, num novo estudo. Nós falamos semana passada sobre a mulher, sobre aquela passagem da mulher cananeia. E aí estudamos, semana retrasada, semana passada, terminamos. E aí, seguindo, dando sequência, começa assim, partindo dali, Jesus. Jesus parte e vai, chegou ao pé do mar da Galileia. E aí começa uma nova passagem, onde Jesus executa diversas curas. Temos aqui curas de coxos, de cegos, de mudos, de aleijados. E outros muitos, como diz aqui. E foram todos colocados aos pés de Jesus. E ele os sarou, os curou. E, claro, a multidão ficou muito maravilhada com aquilo. Vendo os mudos falando, os aleijados são, os coxos a andar, os cegos a ver. Então, tudo isso chamou muito a atenção. Jesus, com isso, conseguia que o povo glorificasse o Deus de Israel. Pela vinda do Messias, que era o próprio Cristo. Vamos lá. A primeira palavra-chave é o coxo. Coxo, coxo ou claudicação. Estamos pensando naquela época. Que era uma deficiência física que impede a pessoa de andar normalmente. A claudicação pode ser de nascença, por defeito congênito, conforme a gente vê em Atos, no capítulo 3, versículo 2, capítulo 14, versículo 8. Mas, na maioria dos casos, é causada por acidente ou por doença. O sacerdócio arônico, qualquer coxo descendente de Arão, não pode servir no sacerdócio, embora se lhe permitisse comer das coisas providas para o sustento do sacerdócio. Levítico, capítulo 21, versículo de 16 a 23. E aí, lá diz que Deus fixou um padrão elevado de aptidão física para o seu sacerdócio, porque este o representava no seu santuário. Está em Levítico, capítulo 21, versículo 17, versículo 23. Do mesmo modo, também Cristo, o grande sumo sacerdote, era leal, cândido, imaculado, separado dos pecadores. Está em Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Então, a gente já começa a ver que aquela ideia que se tinha de que os que nasciam coxos, aleijados, cegos, mudos, eram castigados por Deus. Nasceram castigados por Deus. Isso que a igreja católica, a igreja cristã, trouxe durante alguns séculos, muitos séculos, dois milênios quase, tivemos isso no seio da igreja, isso era já uma herança do judaísmo. O judaísmo já trazia esse preconceito, por exemplo, essa discriminação para com todos aqueles que eram, de alguma forma, portadores, ou que traziam alguma deficiência física, algum problema de nascença por acidente. Aqueles que, como se diz aqui no próprio Evangelho, eram coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos. Isso já vinha do passado. Tanto é que não podiam nem servir como sacerdotes, porque não eram puros. Porque, a gente vê, o que eles chamavam de Cristo, que seria o sumo sacerdote, seria leal, cândido e macular. E separado dos pecadores. Então eles tinham essa visão. Hoje nós sabemos que é uma visão equivocada. Na época, por toda a ignorância, por não saber por que uma pessoa nascia dessa forma, se criou essa ideia de que os que nasciam dessa forma estavam assim porque eram, de alguma forma, pessoas que recebiam cachios de Deus, mesmo de nascença. Ou então, quando se acidentaram durante a dia, eram cachecados. Era assim que se pensava. A doutrina espírita nos vem esclarecer muito isso. Quando fala sobre reencarnação. Quando fala que nós trazemos do passado algumas mazelas que estão registradas no nosso perispírito. E quando... O perispírito é o modelador do corpo. Quando esse modelador está com defeito, ele gera, lá no processo do nascimento, ou um corpo, muitas vezes, com uma deficiência. Com uma sequela. E aí a doutrina espírita nos explica isso e fica mais claro para todos nós que não é nenhum castigo de Deus, mas sim nós arcando com consequência de nossos próprios atos e escolhas do passado. Isso que a doutrina nos traz de forma tão esclarecedora. Vamos lá. E partindo dali, a primeira frase. O texto paralelo do versículo 29 e 31 é Marcos, capítulo 7, versículos 31 e 37, onde há mais detalhes sobre a narrativa, incluindo o fato de Jesus ter passado por Decápolis, uma federação de dez cidades localizada na Palestina Oriental. Mateus pula logo por essa parte para falar o que era importante. Marcos detalha um pouco mais. É importante. Os quatro evangelhos dizem que um foca um detalhe, outro traz outro detalhe e vão se complementando, trazendo uma visão um pouco mais ampliada sobre todos os fatos que ocorreram no Evangelho. A área contava com numerosa população gentílica, o que é indicado pela presença de muitos suínos, como na história da cura dos dois edemoniados gadarenos. em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 20, em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20 também, e Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Cristo visitou essa localidade fazendo um desvio em comum, tendo viajado desde Sidon até as praias orientais do Mar da Galileia. O Evangelho de Mateus não dá detalhes sobre a viagem e sobre a margem do mar por onde ele viajou. Marcos traz isso, como eu falei agora há pouco, e complementa um pouco essa nossa visão e a gente fica com um entendimento muito maior. Daí, continuando até assim, subindo o monte, o monte lá no Mar da Galileia. É evidente que isso foi na margem oriental. Jesus penetrou novamente em território judaico, depois de uma considerável ausência que ele teve lá entre os gentios, para dar um tempo, porque ele estava sendo muito perseguido, o momento estava complicado, então Jesus sabia da importância de não ser ainda sacrificado naquele momento. Jesus sabia que em determinado momento seria crucificado, mas não era ainda o momento. Então ele se afasta um pouco, espera esfriar um pouco a situação e volta. Porém, não contamos com informações suficientes para podermos afirmar por quanto tempo ele esteve ausente. Isso é um detalhe que a gente tem que deixar aqui registrado. O Evangelho não diz quanto tempo Jesus ficou afastado das terras judaicas. A passagem passa superficialmente sobre o fato, citando o caso da mulher cananeia, mas não entra em detalhes de quanto tempo. E aí, subindo ao monte, assentou-se ali. Mateus capítulo 14, versículo 23, mostra que Jesus fez a mesma coisa do milagre de andar sobre o mar e antes da grande controvérsia com os espiões enviados de Jerusalém. Subir ao monte, sentar ali, falar com o povo. Jesus tinha muito desse jeito. E assim fez para ter tempo de orar sozinho, descansar e renovar os seus poderes espirituais. Jesus fazia muito isso. Ele subia muito aos montes para orar. A passagem de Jesus sobre o monte, para orar. Mesmo antes da crucificação, ele faz isso. Jesus gostava de fazer isso. Era uma maneira de se reconectar, de elevar o seu padrão, de se conectar com o próprio Deus. Jesus fazia isso com bastante constância, com bastante vezes. Provavelmente fez isso de novo nessa ocasião pelas mesmas necessidades. Uma necessidade de respirar um pouco. Todos nós sentimos essas necessidades de nos conectar com Deus. Jesus, então, o Espírito puro, por mais necessidade ainda, precisava, né? Tinha essa vontade muito mais do que muitas vezes nós, né? E neste ponto, gente, aprendemos algo com respeito à personalidade de Jesus. Ele está falando, né? Desse contato, da busca do contato com Deus o tempo todo, né? Aprendemos que as intensas atividades em sua vida não eliminaram os períodos de silêncio. Antes, exigiram que ele tivesse esses períodos de repouso e oração. Todos nós precisamos disso, né? De repouso e oração. Infelizmente, não damos muita atenção a isso. Ou não separamos alguns minutos das nossas vidas para fazer isso. Deveríamos todos fazer orações para dormir, orações ao acordar, orações durante o dia. Isso deveria ser uma prática, né? Viver com a cabeça em oração, pensando coisas positivas. Isso seria muito bom para todos nós. Notando o uso do artigo no grego, nessa passagem, alguns intérpretes insistem em que o monte era o monte que Jesus costumava frequentar. O monte, onde Jesus geralmente ia repousar. Alguns sugerem que o monte Tabor era a referida elevação. Outros pensam que a expressão não deve indicar mais do que um lugar elevado, qualquer, indefinido. não está citado. E qual é a importância? Se era o monte Tabor, se o monte de Deus vai dizer, qual é a importância? Não tem. O importante é o fato que ocorreu. Jesus parar, se colocar em oração, se preparar sempre para falar com o povo. Isso que é o mais importante. Não é se estamos, se Jesus estava no local X ou Y. não é isso. Não é isso que importa. Mas sim, a maneira pela qual ele vivia e os atos que ele praticou. Vieram a ele. Jesus não esquentou por muito tempo. E o povo chegou a fim de ser curado e não para receber instrução. Naquele momento, as pessoas, que era muito comum, e a gente vê muito isso hoje. As pessoas vão às casas espíritas para receber cura de obsessão, cura de doenças. Elas muitas vezes não querem saber da doutrina de instrução. Tanto é que os estudos são muito menos frequentados que, por exemplo, os trabalhos, as atividades que beneficiam os indivíduos de alguma forma no questão da saúde e outras coisas desse tipo. Coxos de pés, pernas e braços. A palavra tem sido usada para indicar a perda de um pé ou de uma perna. Aleijados. Vocábulo usualmente utilizado para indicar uma pessoa dobrada pelo meio por causa de reumatismo. É o que se usa na época, gente. É interessante a gente entender o que era na época e não o que é hoje. Em Mateus, capítulo 18, versículo 8, a palavra parece ter o sentido de mutilado e alguns intérpretes acham que o milagre notável nesse caso foi a restauração de pernas, pés, etc., que se haviam perdido totalmente. Milagres, como o da multiplicação dos pães, um tipo de criação. Cegos, que poderiam sê-lo de nascença ou por motivo de algum acidente. Múbios, que no grego significa estúpido ou embotado. Usado pelos autores gregos para indicar falta de percepção mental ou dificuldade no falar, ou ver e no ouvir, mas que no Novo Testamento era a palavra usada somente para indicar surdez e mudez. Contexto indica a alusão. Provavelmente nesse caso estava em vista a incapacidade de falar talvez por causa de um defeito de audição que a gente sabe que as pessoas não ouvem, a criança não ouve e aí ela não consegue aprender a falar. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus capítulo 15 versículos 29 e 31 que diz o seguinte Partindo Jesus dali chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá e veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos cegos mudos aleijados e outros muitos e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar os aleijados são os coxos a andar e os cegos a ver e glorificava o Deus de Israel. Então nós estamos falando hoje sobre a passagem que Jesus cura as pessoas cura as pessoas e a gente vê aí falando sobre várias já falamos aí sobre os coxos o que que eram os coxos o que que eram os aleijados o que que eram os mudos e aí tem os muitos outros a intenção óbvia do autor aqui é demonstrar que Jesus tinha capacidade para curar todas as enfermidades muitos outros englobam todos os tipos de enfermidade até as mais difíceis e que seu ministério tanto se concentrava amplamente no ensino como nas operações milagrosas que eram as curas a multiplicação de pães e outras coisas que Jesus fez o texto indica que havia muitas pessoas que precisavam da intervenção imediata de Jesus e isso não permitia o tratamento imediato de todos os casos esse fato também demonstra o grande poder espiritual de Jesus seu poder tinha de ser praticado rapidamente com êxito a fraude jamais pode passar por essa exigência Jesus era pego em diversas situações e era chamado a fazer os seus ditos milagres rapidamente não tinha tempo para preparar a fraude as coisas aconteciam o povo chegava ele tinha que estar pronto como ele anda na coisa os cegos o encontram pedem e tantas outras passagens que a gente vai vendo durante o Evangelho de Mateus que fala sobre isso não havia tempo para se preparar para qualquer coisa era no improviso assim de surpreso supetão as coisas chegavam aconteciam pediam e Jesus o fazia a gente vê a ressurreição de Lázaro o servo do centurião chega no Jesus pede ele a distância o cura tantas outras coisas Jesus mostrando a sua grande força e aqui fala assim largaram junto aos pés de Jesus podia ser traduzido por lançar ou jogar aos pés de Jesus o que indica a pressa que tinham bem como o grande número de pessoas que necessitavam de cura como também talvez a grande confiança do povo nos poderes de Jesus entre essas curas Marcos salienta especialmente uma a de um surdo e gago a gente vê lá em Marcos no capítulo 7 versículos 32 e 35 Marcos cita um caso Mateus passa dizendo só que ele curou Marcos citou um caso aqui em especial que é o surdo e gago que claro por ser surdo tinha dificuldade no falar e aí Jesus com a sua força espiritual com a sua mão maravilhosa cheia de energias balsâmicas cura esse indivíduo e ele ficação aí está assim de modo que o povo se maravilhou o povo aproximou-se esperando ver os milagres notáveis que tinha ouvido ser feito por Jesus eles tinham escutado as histórias mas o espetáculo ultrapassou todas as expectativas uma multidão de doentes foram curados doenças de todos os tipos dos mais graves aos mais simples Jesus cura ali naquele momento várias e várias pessoas e aí a multidão ficou extasiada maravilhada e claro vai fazer a glorificação ao Deus de Israel o título que dava a Deus era Deus de Jacó no Velho Testamento a gente vê isso os judeus usavam Deus de Jacó a fim de distinguí-lo dos muitos deuses gentios alguns intérpretes acham que o uso dessa expressão nesse ponto indica que esses milagres tiveram lugar em território gentil e que Jesus ainda não saíra totalmente do território gentírico em sua viagem de Sidon ao Mar da Galileia provavelmente porém como outros interpretam o autor só queria dar ênfase ao poder de Jesus proveniente de Deus do Deus de Israel e o que Jesus demonstrava por ser o Messias de Israel nada mais usou porque Mateus a gente não pode esquecer que Mateus escreveu para o povo judeu o evangelho de Mateus é para o judeu cada evangelho tem um destinatário e o destinatário do evangelho de Mateus é o judeu então ele usa os termos judaicos Deus de Jacó Deus de Israel isso são termos judaicos para que o povo judeu entenda do que está sendo falado se falar isso para o gentil de repente eles não vão entender e certas passagens que Mateus cita que ele fala muito no Velho Testamento que Jesus usou se falar isso por exemplo para os gregos para os papos gentios não seria bem entendido alguns sugerem e isso também não é impossível que aquela gente habitando as regiões montanhosas e mais obscuras de Israel pouco sabiam do caráter de Jesus como Messias e talvez estivessem acostumados a comparar o Deus Israel com os outros deuses dos povos gentios com os quais aqueles habitantes tinham constante contato nós podemos esquecer que Jesus estava passando por uma área fronteiriça entre os gentios e judeus então ali havia muito contato pode ser isso sim pode ser o que alguns alguns interpettam e poderia ter aceitado isso já tinham visto muitas coisas realizadas em nome de diversos deuses mediante a prática da magia só que Jesus não faz magia Jesus faz usa das energias que ele tem e faz curas não era magia isso é que a gente precisa entender já tinha ouvido muitas outras histórias sobre as maravilhas operadas pelos deuses incluindo o Deus Israel naquele dia porém foi diferente contemplar o que nunca antes tinham visto aqueles milagres aquelas curas foram feitas em nome de Deus Israel por isso é que glorificavam a Deus Israel Jesus era o messias do povo judaico então ele falava ali ao povo de Israel em nome do Deus de Israel Deus de Israel qualquer coisa adorada pode ser chamada de Deus visto que o adorador atribui a ele poder maior do que o seu próprio e o venera alguém pode até mesmo fazer de seu ventre um Deus a gente vê isso em Romanos capítulo 16 versículo 18 Filipense capítulo 3 versículo 18 e 19 a Bíblia faz menção de muitos deuses Salmo 86 versículo 8 primeira carta dos Coríntios capítulo 8 versículo 5 e 6 mas ela mostra que os deuses das nações são deuses que não valem conforme está em Salmo capítulo 96 versículo 5 não é o Deus verdadeiro são os deuses que a gente vê por aí termos hebraicos entre as palavras hebraicas traduzidas por Deus este El provavelmente significado poderoso forte Gênesis capítulo 14 versículo 18 ela é usada com referência a Jeová que é um nome que até os irmãos da sua testemunha de Jeová usam a outros deuses e a homens é também usada extensivamente na composição de nomes próprios tais como Eliseu El tiro o El Eliseu que significa Deus e a salvação é nome de pessoa primeiro Reis capítulo 19 versículo 16 e Miguel está lá o final El que é semelhante a Deus Reis capítulo 12 versículo 7 em alguns lugares El aparece com o artigo definido Al Hael literalmente o Deus com referência a Jeová o Deus judaico diferenciando assim de outros deuses a gente vê isso em Gênesis no capítulo 46 versículo 3 segunda lá de Salamont 22 versículo 31 então a gente vê isso nas passagens e isso vai dando a diferenciação entre Deus de Israel e os deuses dos gentios por exemplo o nome que Deus deu a Jacó depois passou Deus de Israel foi o nome que deu a Jacó depois passou a referir a seus descendentes como um todo a descendência dos doze filhos de Jacó muitas vezes era chamada de filhos de Israel casa de Israel povo de Israel homens de Israel ou israelitas o nome Israel também era usado para o reino de dez tribos ao norte que se separou do reino de Judá ao sul mais tarde o termo foi aplicado aos cristãos ungidos o Israel de Deus Gálatas capítulo 6 versículo 16 Gênesis capítulo 32 versículo 28 segundo Salomão capítulo 7 23 e Romanos capítulo 9 versículo 6 então a gente vai encontrando aí as passagens onde vão dizendo sobre a questão do Deus Israel o nome que Deus deu a Jacó quando ele tinha cerca de 97 anos foi durante a noite em que cruzou o vale da torrente de Jaboque indo ao encontro do seu irmão Isaú que Jacó começou a lutar com o que se revelou ser um anjo devido a persistência de Jacó na luta de seu nome foi mudado para Israel como sinal de bênção de Deus para comemorar tais eventos Jacó chamou esse lugar de Peniel ou Penuel Gênesis capítulo 32 versículo 22 a 28 mais tarde em Betel a mudança do nome foi confirmada por Deus isso aí é o velho testamento e dali em diante até o fim de sua vida Jacó era frequentemente chamado de Israel para a gente entender o povo de Israel as tribos de Israel as tribos de Jacó Gênesis capítulo 35 versículo 10 e 15 capítulo 50 versículo 2 primeira crônica capítulo 1 versículo 34 muito das mais de 2.500 ocorrências do nome de Israel contudo referem-se aos descendentes de Jacó como nação Êxodo capítulo 5 versículo 1 a 2 então Israel foi o nome dado a Jacó pela sua resistência pela sua luta com o anjo isso é o que está no Velho Testamento só para a gente entender o contexto todos os descendentes de Jacó coletivamente em qualquer período conforme está em Êxodo capítulo 9 versículo 4 Josué capítulo 3 versículo 7 Esdra capítulo 2 versículo 2 Mateus capítulo 8 versículo 10 eram todos os descendentes de Jacó como prole e descendência dos 12 filhos de Jacó não raro eram chamados de filhos de Israel menos frequentemente de casa de Israel povo de Israel homens de Israel Estado de Israel ou Israelita que também está em Gênesis 32 versículo 32 Mateus capítulo 10 versículo 6 As capítulo 4 versículo 10 capítulo 5 versículo 35 Efésios capítulo 2 versículo 12 Romanos capítulo 9 versículo 4 pronto isso fica claro aqui pra gente semana que vem a gente vai terminar essa passagem vamos continuando aí o Evangelho de Mateus pra que a gente possa entender realmente cada vez mais o Evangelho de Jesus até lá gente se Deus quiser estaremos juntos semana que vem a Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes baich tout a Javier ou a Javier